Coração doído Que suspiro dobrado Eu sempre ouvi dizer Agora está comprovado Quem não aprendeu bater Merece ser castigado Apanhando da paixão Dia e noite sem parar Coração firme e sofrendo Porque só sabe apanhar Oi, coração doído Oi, peito machucado É por amor fingido Que suspiro dobrado Quem já teve um céu na terra E deixou cair das mãos Jora um grande amor de certo Deixando desilusão Sobre o fogaréu aceso Coração se martiriza Queimando pelo desprezo Aos poucos virando cinza Oi, coração doído Oi, peito machucado É por amor fingido Que suspiro dobrado Que suspiro dobrado Que suspiro dobrado Junto que��이 Que suspiro dobrado Lai e aburdo Coração se meteu O monstro som